E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma dica bem simples para você conseguir traduzir PDFs aí dentro do seu celular. Então, vamos lá para o vídeo. Lembrando, não precisa instalar nenhum aplicativo. Eu já estou aqui dentro do meu celular e aqui dentro eu já estou também com o PDF que eu quero traduzir do inglês para o português. Mas se for alguma outra linguagem, você também pode utilizar esse mesmo método para traduzir. Então, vamos lá. Aqui dentro eu já recebi aqui no WhatsApp o PDF que eu quero traduzir. Então, tem esse PDF aqui e aqui no gerenciador de arquivos também eu consigo encontrar esses mesmos PDFs. Pois bem, depois que você localizar o PDF que você quer baixar, você deve entrar aqui no seu navegador e aqui dentro você deve fazer aqui o seguinte. Você vai digitar aqui na guia de buscas por Google Tradutor. Exatamente isso. Mas você não vai vir aqui nessa primeira página do Google. Você deve entrar diretamente no site do Google Tradutor. E aqui dentro vocês já reparam o truque que eu estou utilizando. Então, por padrão, vai aparecer essa tela aqui do Google Tradutor para você traduzir. E aqui a gente tem no máximo a opção de imagens. Então, como eu não quero traduzir uma imagem, eu quero traduzir um documento. Na verdade, PDF é um tipo de documento. E você pode ver que não aparece essa opção aqui para mim. Você deve fazer esse seguinte ajuste aí. Clica aqui nos três pontinhos. Vem aqui embaixo e para computador. Seleciona essa opção de para computador. E você pode ver que aqui dentro já apareceu aqui para mim a opção de documentos. Você deve clicar em cima dela. E agora sim, eu consigo escolher um documento para me traduzir. Ou seja, eu clico aqui em procurar no computador. Que no caso é o meu celular. E eu seleciono o arquivo que eu quero traduzir. Então aqui, vou clicar em cima desse primeiro arquivo. Que é exatamente esse aqui. E vou clicar aqui em traduzir. E olha só, muito simples, muito fácil. Já me deu a opção aqui para mim fazer o download da tradução desse PDF. Então vou clicar em fazer o download mesmo assim. E pronto. Aqui a gente já pode ver que baixou o nosso PDF. E a gente já consegue visualizar o PDF traduzido. Então, muito simples, muito fácil. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like e até a próxima.